Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do GOME, o 7 Mini. Bem, de vez em quando, uma hora ou outra, sempre aparece um celular muito barato, com uma configuração até que interessante, e isso atrai muita atenção, porque preço baixo, com qualidade, sabe como é que é, acaba rápido. Mas bem, vamos ao vídeo. O 7 Mini é fabricado pela GOME e roda o Android 7.1. O link com mais informações e o preço atualizado, está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.47 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia GPS, proteção não foi especificada, e o PPI é 294. Seu processador é o Helio X20, fabricado pela MediaTek de 10 núcleos. Ele possui 4 núcleos de 2.0, 4 de 1.85 e 4 de 1.4 GHz. A GPU é a Amari T880 MP4. Suas câmeras não foram especificadas, porém nós sabemos que a traseira se trata de uma 13 megapixels e a frontal 16. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em até 1080p, 30 fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 800 MHz. Memória interna, 64GB. Expansível até 128. Chegamos na conectividade. E no slot de chips dele, ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD. O Bluetooth é 4.0, Wi-Fi ou ABGN 2.4 e 5 GHz. Ele possui GPS, GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Sua bateria possui 2.800 mAh, fabricada pela GOME. Entrada de energia de 5V 1A. Não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e branco e um peso de 158 gramas. Chegamos então a parte do valor prós e contras. A começar pelo valor dele, R$ 330,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro pró fica no preço. É sempre bom ter opções muito baratas de smartphone porque tem várias aplicações que podemos dar. Muita gente pode usar como GPS, pode dar para o filho como primeiro smartphone porque sabe que não vai durar muito tempo. Enfim, tem várias aplicações e a gente precisa de bons smartphones nessa faixa de preço. O armazenamento do GOME 7 é muito bom para a faixa de preço dele. 64 GB nessa faixa é muito normal a gente ver 16 GB ou 32 GB. Nesse caso não, 64 GB. Memória RAM também, 4 GB. Não economizou nesse quesito e ele possui também o desbloqueio facial, uma característica de celulares mais caros. Um dos seus principais contras, na minha opinião, é que ele não tem entrada P2. Ou seja, se você vai usar para alguma coisa que precisa de uma entrada P2, bem, esse aqui é um ponto contra. E também sua bateria. O Helio X20 é meio beberrão. Ele é de uma época que a MediaTek fazia processadores muito, muito gastões. Ele tem um desempenho até que bacana, só que a um alto custo energético. Então a bateria de 2800 talvez não seja tão útil para você, caso você precise de um smartphone em longos períodos. Mas enfim, no final quem decide é você. Você compraria o GOME 7 Mini? Responde aí no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do GOME 7 Mini, deixa que ele like se não é inscrito. Se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto. E tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.